Ó, o Léozinho correndo pra direita. Eles jogaram muito aí, velho. Posicionaram o Benzão. Mesmo se a gente não dá os quilos, ó, o Léo era campeão, pô. Ficou 40 pontos de diferença, se não me engano. Ficou muito ponto. E aí, sua Leida, deixa aquele like para fortalecer e também se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do cenário de Frefire. É que tem hoje o Rei dos Coins. E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins. Link na descrição. E aí, seu Mito, no vídeo de hoje o Bach reazil a nós e sendo campeão da Liga 1. E ele falou um pouco sobre esse título da Loud. Olha aí. Cara, essa partida aí, seu Rico, não foi maluquice, viado. A Loud que matou a TN, cara. Foi, né? A gente falou. Cara, eu nem tinha visto. A gente falou. Eu peguei um ato da Loud ainda. Tenta que na hora que a gente foi pra matar a Loud, a gente falou, mano, olha pra direita que vai ter um da TN ainda. Deu uma trolladinha, né? Isso aí. Ué, papo reto, velho. Não precisa ter se matado ali, viado. Ele tinha bala pra caralho de lança. E aí, dá pra gente jogar pro esquerdo, pro direita, né? Olha lá. Vou dar só no pezinho do cara, ó. Ué, ia dar pra nós matar a Loud. Olha lá, olha lá. E trembalar na PEN, viado. Essa aí, emulador tá bugadão também, caindo pra caralho FPS. Não, viado. Aqui, deu vontade de chorar. Cadê emulador foi a primeira partida, velho. Tomando. Essa aí, eu e o Jô tô tá bugado também. Essa daqui? Valeu, Micael. Valeu, Paulinho. Tamo junto, sabe? Bastante na talent. Pra cima, irmão. Pô, eu olhava a tela do Jota. A mira na cabeça dos moleques da K9. E a mira não colava, velho. Caralho, nós não pegamos essa aqui, o velho. Aí não é cagadinho, não. Ó. Se é nóis, toma 30. Ah, tá. Acha que você ia morrer. Não é possível. Pô, o Ghost vai ter convulsão de tanto que tá rindo ali, né? Então, vamos ver, né? Se a muralha da E-Trix não ser abalada agora, vai ser difícil segurar esses meninos nesse engenho. Mas olha o Dora subindo, bebê. Olha ele esquerdo no game. Você é o da mira. Dá pra que... A P ficou focando, nós. Flip deitou logo dois. Vai tomar. Vai tomar. Se fudeu eles, perdeu o time da porra. Dois miados. Papo reto. Olha, eles ganharam. Você que não ganha, não? Ganhou. Sacola fez highlight, eu acho. Ah, eu sei que não tinha gel. Caralho. Por isso que eles ganharam. Pegaram cover infinito. Como é que é high a gel agora? Pudeu. Vai gostar ou não? É pra cima deles. É um 4v4 agora. Ah, mas na minha cabeça, se ele sai dali... O 10 caiu ainda. Mas se ele sai dali, ó. Da onde o complexo tava. E joga pra onde o 6 tava aqui, ó. Tipo, do lado... Mas só que do lado do muro. Eles conseguiram forçar o tom e o gelo. É, por aí, o tempo do amor. É um 4v4. O que é que eu vou fazer o 3v4. É um 4v4. É um 4v4. É um 5v4. É um 4v4. É um 4v4. Eu nunca tive ela, aí é foda Moleque né, o Lúcio é muita sense Caralho Eu tô começando a acreditar nessa Laura dele O que que é hein? Do Lúcio Porra, sempre falei Colar muito na cara Imagina a sua tiradeira Sua tiradeira já é parecida com a dele Sem Laura, imagina com a Laura Aí eu não ia tacar já ou nunca mesmo Posso usar isso aí não Aí é foda Caralho Eu ia tiradeira Fico dando 3k pro meio do nada De Laura Vou tacar já ou nunca Mas é muito bom pra rajar Ah viado, os caras correndo aberto É muito bom Não pena nada Ah porra, tu não perde o tiro Qualquer pixel que dá, gruda Caralho, viado Choque, coitado Ele pulou e morreu Coitado Tinha que ter voltado pra ponte nessa Tomar no cu, velho Era pra um ter ficado só, viado Tá ligado? É porque o Jota tava de lança, viado Aí ele se empolgou e saiu Desde o começo nós tava aí Falou que a Cifra ia fechar pra baixo Lá pro Pro skip de caratão Só que eu lembrei sabe do que, boys? Final do NFA Que nós deu buia ali, tá ligado? Só que nós não matou ninguém E a gente tinha que matar Mais de 10, velho Senão nós não Não ganhava não Não, tô ligado Por isso que eu mantive de cima Nas contas Se nós matassem a Laud E desce o buia A gente pegava tipo Top 2, se eu não me engano Era pra eu ter descido Igual os moneques, velho Sem tentar fazer gel, velho Só sair capotando É que tu ouviu o Leozinho na direita E fez gel pra ele, velho Aham Ó, o Leozinho correndo pra direita Eles jogaram muito aí, velho Posicionaram o Benzão Não, os caras combam granada Atacou tudo, filho Tinha condição aí, não Os caras jogaram Alp, VSS, SVD Caralho Não ganhava nem fui Tinha gel, não Mesmo se a gente não Dá o skill, tropa A Laud era campeã Ficou 40 pontos Diferença, se não me engano Ficou muito ponto Nessa partida Também eles mataram bem Se não me engano Eu acho que nós Não era campeão não Diogo Digo A gente era A gente era top 2 Se a gente matasse a Laud Nossa, seria Sabe quanto é que ficou A tabela, bora Os caras tinham mandado, né Ó, o cara mandou aqui Tropa Laud, 248 Vamos tirar aí Os 4 kills É 8 pontos Mas o Bui é 6 pontos É 6 de vantagem, né 5 não 5, 5 5 de vantagem Então 13, né 248 Menos 13, correto? Aham O cara ia ficar com 235 Se eu tivesse Dado o Bui Nós teria No caso mais 13, né 220 Mais 13 233 Os caras eram campeões Do mesmo jeito Mas nós Só ia ficar Sem segundo Esse vice E aí Para você Se o Bui Ainda fosse da Laud Ele estaria ganhando Muito Em muitos Títulos Comenta aí Na sua opinião Sua linda E aí Você chegou aqui No final Desse aquele famoso Like E também Ative o sininho Para não perder Nenhum conteúdo E também Se você quiser Assistir outro Conteúdo do canal Tem um aqui Tem outro aqui E tem outro aqui Muito foda Os três Só você escolher E se você também Não se inscreveu Só clicar aqui Então Deixa o like E se inscreva aí E é nóis Tchau 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 Obrigado.